Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a verdadeira história de Adão e Eva A história que não é contada, não é transparecida na antiga aliança, na Bíblia Mas é fortemente relatada por Marcos, Mateus, Lucas, João e posteriormente também pelo apóstolo Paulo Você vai entender, com a aula de hoje, você terá uma base sobre Adão e Eva Então simplesmente, sim, nós vamos falar sobre esse conceito aqui que você está vendo agora A importância por trás disso, tá? E claro, eu preciso falar isso aqui pra você Muitos desses assuntos que eu estou trazendo pra você, hoje em dia é difícil de eu comunicar no YouTube É difícil de eu comunicar, por exemplo, em qualquer outra plataforma, tá? Porque são conhecimentos que não são pra criancinhas São conhecimentos que não são pra entusiastas, curiosos São conhecimentos pra pessoas realmente dedicadas a Jesus Então tem esse conteúdo premium, chamado Igreja Primitiva, é um conteúdo premium que eu trago Mas numa plataforma fechada, tá? Uma plataforma exclusiva e fechada Apenas pra poucas pessoas Por que isso? Porque no YouTube nós temos curiosos Pessoas infiltradas Temos pessoas destinadas a fazer o mal Gente só querendo falar e causar polêmica, treta Então no YouTube você tem de tudo Então você tem que mensurar as palavras Hoje em dia falar qualquer coisa no YouTube pode ser considerado discurso de ódio Então nós reservamos uma plataforma Pra poder falar de um conteúdo bíblico mais aprimorado Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui sobre o conceito de Adão e Eva No conteúdo premium nós vamos falar sobre Cain, Lilith Sobre a estatura de Adão e Eva, composição química e molecular Eu lembro bem que eu fiz um vídeo de Lilith Acho que ele foi removido do canal Então esse tipo de conteúdo, tá? Está disponível exclusivo na área de membros, tá? O que o YouTube não permite mais O que o YouTube gosta de divulgar? Grávida aos 13 Você bota assim no YouTube Grávida aos 13 Fiquei grávida aos 13 Aí você dá play no primeiro vídeo que aparece Aí tem um rapaz de 15 anos Que engravidou um menino de 13 anos O começo do vídeo é um funk E o rapaz mandando a bunda pra cima A bunda pra baixo Esse é o Brasil Então infelizmente conteúdo sério Não dá pra ficar onde tem strume Desculpa a palavra A gente tem que ser verdadeiro aqui Então se você quiser aprender um pouco mais Tem um link aí na descrição E claro, é um conhecimento que não é aberto pra todo mundo Não é aberto Se tiver fechado, tá fechado Só vai abrir em outra época Não é pra todo mundo Porque isso aqui se trata da igreja primitiva Não é conhecimento pra criancinha Nem pra curioso Tá bom? Então falado disso Vamos falar um pouco sobre Adão e Eva O que eu quero que você entenda hoje Se você pegar o conceito De Adão e Eva Bíblico Tratado no cristianismo O conceito judaico O conceito de criação do Islã Ele é muito parecido Porém, existe um pequeno adendo aqui Ninguém tem audácia e a coragem de falar a verdade E é importante Porque apóstolo Paulo falava a verdade Marcos, Mateus Os apóstolos eram perseguidos por falar a verdade E parece que não tem interesse das pessoas em falar a verdade aqui Então Adão Em grego Adão É homem de barro E Eva Aquela que dá a vida Eva em grego também Transliterado Aquela que dá a vida Por que eu estou usando o grego? Porque o grego está menos adulterado que o hebraico aramaico O hebraico aramaico nós temos assim Tanta transliteração, reforma ortográfica Síntese Letra E Letra J Letra Toda assim Tantas formas de compreender o hebraico aramaico Que o nome pode ser O nome de Deus pode ser uns 40 nomes diferentes Então eu estou optando Por usar o grego Por que o grego? Porque assim como os apóstolos escreviam cartas O grego na minha concepção É uma língua que está mais indexada no cristianismo Não estou falando do judaísmo Cristianismo Por isso o conceito de igreja primitiva Bom, beleza Até aqui eu quero que você entenda Que Adão foi criado Conforme a imagem e semelhança de Deus O Adão e Eva Então olha só Está aqui em Gênesis Então Deus determinou Nós vamos tocar na ferida aqui Importante você começar a questionar Importante você começar a se perguntar A fazer uma autoanálise A Bíblia é feita para ser aprendida Questionada E depois que você descobrir a verdade Você encontrar o caminho da salvação Se você ler a Bíblia E você não enxergar Jesus dela Está errado Conceito e conselho simples e fácil de entender Porque Cristo Jesus Ele é a chave hermenêutica da Bíblia Sem ele Simplesmente você não vai conseguir entender a Bíblia E eu vou explicar sobre isso aqui Então Deus determinou Façamos o ser humano a nossa imagem De acordo ou conforme a nossa semelhança Quando Deus disse Façamos o ser humano a nossa imagem Ele não falou Faça o ser humano a minha imagem Mas sim a nossa imagem Então Quem estava presente com Deus? É um conselho E um conceito Que nós temos que refletir Quem estava com Deus? Nós vamos responder isso aqui E depois Deus disse o seguinte Deus contemplou toda a criação E eis que tudo era Não é Era bom E aqui abre um espaço de questionamento Uma eutica simples A busca da sabedoria Através do questionamento Por que que era bom e não é bom? Então Deus criou algo ruim? Deus criou algo imperfeito? Será que Deus criou Adão e Eva E não sabia que eles iriam pecar? E se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar Por que permitiu? Por que criou um ser pecador? Então são esses conceitos Que você vai aprender agora Para você poder entender Quem estava com Deus Na criação humana Essa é uma resposta Que segundo a igreja primitiva Nós temos resposta Segundo os conselhos do apóstolo Paulo E principalmente de João Nós temos essa resposta Quem estava com Deus No ato da criação de Adão e Eva Vamos ver Vamos ler para poder entender João capítulo 8 versículo 56 Vosso pai Abraão Muito se alegrou Pois veria o meu dia E ele ouviu e ficou feliz Então os judeus disseram a Jesus Porque Jesus estava dizendo Vosso pai Abraão Alegrou por ver o meu dia Ele viu e ficou feliz Aí os judeus questionaram Jesus Tu não tens ainda 50 anos E viste Abraão? E aí Cristo Jesus respondeu Em verdade Em verdade Eu vos asseguro Toda vez que tiver em verdade Em verdade Autoridade messiânica Afirmando ser ele O verdadeiro messias O rei Ele é aquele que salva Toda vez que tiver em verdade Em verdade Cristo está despojando Utilizando a sua autoridade messiânica Então ele diz o seguinte Em verdade Em verdade Eu vos asseguro Antes que Abraão existisse Muito tempo atrás Eu sou O que é eu sou? Eu sou É simplesmente O ser Que foi Representado a Moisés Quem és tu? Moisés pergunta No monte Sinai Ele diz Eu sou Eu sou O que sou E quando é questionado Sobre Deus Ele é subentendido E entendido Na cultura judaica E na cultura cristã Antiga Como eu sou Então o termo Eu sou Significa Deus E aí Cristo diz o seguinte Antes de Abraão existir Eu Cristo falando Não sou eu Eu sou Então ele fala Eu sou Deus A grosso modo Eu sou o verdadeiro Deus E naquele momento Os judeus procuraram A pedra de jovem Então o que acontece aqui? Qual que é a reflexão Que você precisa entender? Aqui no apóstolo João Você que acredita Em Jesus Cristo Você precisa entender o seguinte Cristo afirma o seguinte Que antes de Abraão existir Ele já existir Porque ele é Deus E se ele é Deus Isso responde A pergunta Façamos o ser humano A nossa imagem e semelhança Como que isso responde A pergunta? Pense comigo uma coisa Quando Deus disse Façamos o ser humano A nossa imagem e semelhança Qual foi a imagem Para criar o ser humano? Qual foi a imagem? Porque Deus É onipresente Está em todos os lugares Deus é onisciente Tem conhecimento absoluto Sobre todas as coisas E Deus é onipotente Tem um poder pleno e absoluto Sobre todas as coisas Então nós seres humanos Não somos onipresente Onisciente Não é onipotente Então qual foi a imagem Que Deus utilizou Para a criação do ser humano? Qual foi a imagem? A imagem de Jesus Que é o manifesto na carne Então Jesus Cristo É o verbo que se fez Carne Então a criação é o seguinte Quando Deus criou o ser humano Criou conforme a imagem Em Jesus Agora o que é Deus E o que é Jesus Para você entender de forma fácil Deus é a plenitude Jesus Cristo é a plenitude Manifestada na carne É a plenitude Que é vista aos olhos humanos Você adorar a Jesus É a mesma coisa que adorar a Deus Estou falando aqui de cristianismo Não estou falando de outras crenças Então isso responde a pergunta De quem estava com Deus Para a criação do ser humano Já está Já temos a resposta disso Na Bíblia Tá bom? E claro Tem aqui um verbo Que eu deixei para você Um contexto Tá? Que o verbo era Deus O apóstolo É o João falando Tá? E o verbo se fez carne E habitou entre nós Tá bom? Afirmando a autoridade De Cristo Jesus Tá bom? Vamos lá Agora Tem um conceito aqui Que é preciso explicar Por que que é um conceito Que é preciso explicar? Porque Olha só Deus falou o seguinte Deus Contemplou toda a sua criação Eis que tudo Era bom Era Era bom Então Deus simplesmente Criou algo falho Deus Se Deus Permitiu Que Adão e Eva Pecassem Por que que Deus Criou um ser que peca? Se Deus é onisciente Ele já sabia Que Adão e Eva peca Por que que permitiu? Por que que criou um ser que peca? E aqui nós temos a resposta E a resposta Sempre está ancorada Na Bíblia E principalmente Tem explicações Sobre isso Na igreja primitiva Tá? Então vamos lá Pra você poder entender Olha só Eu vou fazer uma reflexão O que nós vamos debater Nós vamos debater sobre o assunto A única maneira de conhecer o erro É errando Você só vai saber o que é certo e o que é errado Errando Isso é óbvio Tá? Você só vai saber que alguma coisa faz mal Errando Não adianta você falar assim Que você olha Que você vai aprender olhando Que é difícil Tá? É difícil Eu vou dar um exemplo Os anjos Que é consentido na Bíblia Em Apocalipse Em outros livros Que caíram dos céus Nunca erraram Então eles não sabiam o que é errado Tá entendendo? A importância de conhecer o erro Depois nós vamos falar sobre isso Então olha só A única maneira de conhecer o erro É errando A única maneira de conhecer a dor É sofrendo A única maneira de conhecer o pecado Infelizmente é pecando E a única maneira de conhecer o sacrifício É se sacrificando Por isso eu digo o seguinte O ser humano é um ser humano falho Isso tem um propósito Eu vou falar aqui Inclusive Todo aquele que quer seguir Jesus Cristo Ele praticamente Ele se faz um auto-sacrifício Porque Todo cristão Todo aquele que se assume publicamente Que Considera Jesus Cristo como Deus O seu Salvador O mundo vai vir contra ele As pessoas vão vir contra ele Até mesmo Os entusiastas do cristianismo Que não são cristãos de verdade Vão vir contra ele Então simplesmente Esse mundo Não é pra ser adorado Isso é óbvio Mas Eu quero que você entenda Que você só vai entender O sacrifício de Jesus Quando você começar a falar dele E sentir as dores Que é falar de Jesus Nesse mundo Então olha só Somente reconhecendo a imperfeição A imperfeição e a necessidade de melhorar É que buscamos mudanças definitivas Em nossa vida Você só vai entender o que é errado O que precisa ser melhorado Se você tiver contato com o erro Infelizmente é assim E qual a melhor referência Do que é perfeito Por exemplo Por próprio Deus Então O ser humano é falho Ele precisa de uma referência Para poder se espelhar E melhorar E qual a referência Que ele tem Deus E não é um Deus Invisível É um manifesto Uma carne Que ensina o caminho ainda Então simplesmente Nós temos a referência De Cristo Jesus Para melhorar nós mesmos É um exemplo Para você O fato de Jesus ser Deus Não invalida Deus E sua plenitude Mas se mostra Um exemplo Se mostra Um exemplo de vida E conduta Que devemos sempre seguir E nos espelhar Para melhorar Então o ser humano É falho E tem um motivo Para isso Tem um motivo Para o ser humano Ser pecador Tem um motivo Olha só Jesus Cristo sabia Que Adão e Eva Iam ia pecar? Está aqui no contexto Sim Sabia Jesus Cristo sabia Que Adão e Eva Iam ia pecar Ele os criou Sabia? Ele é onisciente A onisciência de Deus É perfeita E transcende o espaço O tempo Deus já sabia Que Adão e Eva Iam ia pecar Mas mesmo assim Deus não alterou A criação E o motivo disso É simples Aprender com os erros E buscar melhorar Constantemente Sem julgar Ou acusar o próximo Ou Aqui tem um exemplo Um copo sujo Não se queixe De outro copo sujo Mas esse primeiro Precisa ser limpado Não para se queixar Mas para ajudar A dar exemplo Aos outros Então aqui Acontece o seguinte Ah Humberto Como é que você pode Afirmar isso No contexto bíblico Jesus Cristo Mesmo diz em Mateus Ele se alegra Em ir Buscar Uma ovelha Que foi perdida E deixar as 99 Paradas Aguardando Tem mais amor Por isso Do que simplesmente Conduzir as 99 Por que? Porque aquele que errou Que percebeu O erro na vida Aquele que descobriu Que pecar É algo ruim Aquele que descobriu Que a vida é triste Precisa de Jesus Esse que percebeu Esse que percebeu Ele tem mais amor E apreço Por Jesus Inclusive Jesus foi convidado Por um rabino Judeu Para poder Almoçar Se não for a memória Almoçar Algum tipo de alimento Na casa do rabino E Jesus Cristo Isso é contado Na Bíblia Que ele sentou A maneira que se sentava Na idade Nessa Não idade medieval Peço perdão Mas antigamente Tinha cadeiras Que você sentava E ficava com os pés retos Praticamente deitado Jesus Cristo Estava sentado Tranquilo E simplesmente Chegou uma mulher Pecadora E ela Começou a chorar A pedir perdão Para os seus pecados E começou a passar Bálsamo Gastou todo o seu dinheiro Com bálsamo Começou a lavar Os pés de Cristo Com bálsamo E enxugar com seus cabelos E chorava Em cima dos pés De Cristo E Cristo disse Perdoado Estão os teus pecados O judeu Naquela hora Falou assim Ah, esse aí Não é o Messias Porque ele está Se contaminando Com o imperfeito Esse aí Não é o Messias E aí Simplesmente Cristo falou O que tem mais valor Uma pessoa arrependida Ou simplesmente Quem nunca errou Porque quem nunca errou Quem Não Quem não Quem não tem Não é quem não tem remédio Mas Quem não usa remédio Remediado está Então Aquele que sente E vê a necessidade De Cristo Esse precisa melhorar Esse Esse vai encontrar A paz Dentro de Cristo Então O que Cristo quer dizer Aqui é o seguinte Nesse contexto Ele fala Acho que é pra Simão O que tem mais valor Uma pessoa arrependida Ou uma pessoa Que nunca cometeu o erro Mais valor A pessoa arrependida Porque ela sabe do erro Ela esteve no erro Ela sabe que aquele erro Faz mal Ela não quer mais ficar Ela tomou a decisão Na vida dela De mudar E isso tem a preço Por Cristo Isso tem a preço No céu Que diz assim Que tem mais valor No céu Por uma pessoa Pecadora arrependida Do que Por cem pessoas Que não cometeram pecado Então é isso Não cometeram pecado Mas que não tiveram Uma vida Que tiveram Uma vida justificada Está entendendo? Então isso é importante Ressaltar aqui Tá? Aí eu entro Uma coisa Que eu quero falar Olha só Não estou falando aqui Do judaísmo Ou de isso Mas a todo momento Na igreja primitiva Tanto apóstolo Paulo Mateus Marcos Todo mundo que pregou o evangelho Foi perseguido E foi acusado Todo mundo que falou a verdade Foi perseguido E foi acusado E a palavra Diabolos Em grego E também derivação latim Diabolos Significa Caluniador E acusador Todo aquele que Que mete a língua no próximo E fica simplesmente Acusando Esse é um discípulo Do diabo Não é de Deus Então assim Aquele que fica botando defeito No próximo Ah O cara É pecadoso Esse aí é discípulo do diabo O discípulo de Cristo É o pecador arrependido Tá? É aquele que enxerga As virtudes de Cristo O que é importante Até aqui agora Pra você poder entender O conceito de Adão e Eva Pra você poder entender Jesus Cristo Criou Adão e Eva Conforme a sua imagem E semelhança Tá? Isso é fato Fato bíblico Igreja primitiva E o ser humano Ele é falho Mas Cristo Jesus Não é Por quê? Porque Cristo Jesus É a vontade divina Aquilo que se fez perfeito Mesmo na carne E mostra o exemplo Agora por que o ser humano Foi criado imperfeito? Porque pra que que Deus Escute bem Pra que que Deus Vai criar algo perfeito Se ele é perfeito? Pense comigo Deus conseguiria executar Qualquer tarefa do universo Sem a dependência humana E de forma perfeita Que nem mesmo os anjos Conseguiriam executar Deus é tão divino e celestial Que ele não precisa de nada Ele é o perfeito Pra que que ele criaria mais de si mesmo Sendo que ele já preenche Todo vazio Então o que Deus faz É uma criação Imperfeita E a criação imperfeita Ela deriva de Deus Então todo o ser A árvore louva a Deus A terra louva a Deus O universo louva a Deus O corpo humano louva a Deus Tudo louva a Deus Tudo Tudo Qualquer coisa louva a Deus Qualquer coisa de criação divina louva Os animais louvam a Deus Por quê? Porque tudo que é imperfeito Enxerga o valor do perfeito E aquilo tem como conduta Seguir uma perfeição Se Deus é perfeito E eu sou imperfeito Mas ele me ensina o caminho Agora parte de mim Querer estar próximo dele Parte de mim Querer acreditar nos valores de Deus Parte de mim agora Começar a ter um relacionamento com Deus Então simplesmente O fato do ser humano ser Falho e pecador Deus já sabia que era pecador Deus já sabia que Adão e Eva ia pecar E ele quis que pecasse mesmo Quis que pecasse Por quê? Para reconhecer os erros Para reconhecer Para saber Verdadeiramente o que é certo O que é errado Por exemplo Você acha mesmo Que Adão e Eva Que comeram do fruto proibido Você acha mesmo Que se eles tivessem Uma outra oportunidade Eles comeriam do fruto de novo Diante de tanto sofrimento Que eles passaram Claro que não Você acha mesmo Que as pessoas Que cometeram pecados Assim Pecados Tipo o apóstolo Paulo mesmo Que perseguiu os cristãos Você acha Quando ele descobriu Que aquilo era errado Você acha que ele queria Cometer de novo? Ele mesmo dizia Eu me arrependo de muita coisa Na minha vida O que eu não me arrependo Era a experiência de Jesus Então esse é o conceito Que eu queria falar para você Tá bom? Bom Para você que chegou até aqui agora O conteúdo prêmio Nós temos quatro tópicos Tá? O vídeo Ele daqui a pouco Ele vai acabar Ok? Eu vou interromper o vídeo Mas Para a pessoa que está participando Do conteúdo prêmio O vídeo continua Tá? O vídeo não para Ele continua Vai parar aqui Para o YouTube Para o Telegram Mas vai continuar Na área de membros Na área de membros Vai ter um vídeo De 40 minutos Por aí Mais do que o tempo Que tem aqui Então Para o conteúdo VIP De hoje Nós temos O verdadeiro corpo De Adão e Eva A composição química E a estrutura Da criação Lilith Foi a primeira mulher De Adão A pergunta E qual corpo Caim possuía Tudo isso Nós teremos Na área de membros Tá bom? Então assim pessoal Nós vamos nos despedir Por aqui Você que está no YouTube Agora O vídeo está chegando ao fim Você pode olhar aqui O lado aqui Está chegando ao fim Mas Para quem está participando O andar de membros O vídeo continua Tá bom? Então Para o YouTube Fiquem na paz O vídeo está chegando ao fim